Amado povo de Deus, vocês, homens e mulheres, são convidados para nesta quinta e sexta-feira santa participarem, celebrarem conosco o mistério da paixão e morte e ressurreição de Jesus através do programa Boca Santa, nas rádios e nas redes sociais, fazendo com que todas as riquezas, as alegrias e as esperanças da paixão e ressurreição de Jesus cheguem até o seu coração, a sua vida e lhe faça melhor.